A Fazenda Atos hoje aqui no nosso município é um exemplo. Pela sede aqui você já viu o que é a organização da fazenda. Eu quero parabenizar, em nome do seu Dílio, toda a equipe da organização aqui da Fazenda Atos, da equipe da organização, eu não tinha nem ideia do tamanho que é esse evento hoje aqui. A gente sabe da parceria que ela tem com o sindicato, trazendo o curso para a nossa cidade em parceria com o sindicato. Sim, inclusive nós temos uma turma que já fez o estudo que eles estão fazendo um ano lá no sindicato, na teoria, e aqui estão fazendo, completando, já vão formar agora esse ano, onde vai ser qualificado, os caras saem doutorado. E já tem outra equipe dessa lá no sindicato também já, sem contar as outras equipes que nós temos aí. A Atos é uma grande parceira nossa do sindicato.